Música Adeus amigos, vou deixar esta cidade Infelizmente eu preciso me ausentar Para esquecer aquela que sem piedade Manchou meu nome destruindo o nosso lar Perdi pra sempre os prazeres que eu tinha Sinto a tristeza dominar meu coração Pois a mulher que em frente ao altar jurou ser minha Me desprezou para viver na perdição Por ser bonita conquistou o degrau da fama Todos a chamam de rainha do salão Sua moral ela sepultou na lama E em meu peito sepultou meu coração Todos compreendem como é grande a minha mágoa Sabem também por que razão eu vou embora Pois francamente tenho os olhos cheios d'água Mesmo que eu queira esquecê-la não consigo Sinto ciúme quando vejo alguém com ela Ainda mais para aumentar o meu castigo Em toda parte só se fala o nome dela Eu só sei dê a minha é A CIDADE NO BRASIL